Em Santa Catarina, o julgamento do impeachment do governador Carlos Moisés já tem data marcada. Essa é a última etapa do processo que pode levá-lo ao afastamento definitivo do cargo. A sessão foi marcada para 27 de novembro, uma sexta-feira, às 9 horas da manhã. Nesse dia, o Tribunal Especial deve julgar o mérito do pedido de impeachment. O governador Carlos Moisés está afastado provisoriamente do cargo desde o fim de outubro. Moisés é acusado de crime de responsabilidade por conceder um aumento de salário supostamente ilegal aos procuradores do Estado. O Tribunal Especial é formado por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores. Para a aprovação do pedido de impeachment, serão necessários sete dos dez votos. Carlos Moisés nega irregularidades e lembra que quatro desembargadores já votaram contra a abertura do processo. Se for considerado culpado, Moisés perde o cargo em definitivo. Quem assume é a vice, Daniela Reiner, que já governa interinamente. Daniela chegou a ser acusada no mesmo processo, mas acabou absolvida. Carlos Moisés responde ainda a um segundo pedido de impeachment pela compra de 200 respiradores.